Levaram também dois criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus. E junto com ele, os dois criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Então Jesus disse, Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem. O que estão fazendo? Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. E os líderes judeus zombavam de Jesus. Ele salvou os outros. Que salve a si mesmo. Se é de fato o Messias que Deus escolheu. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam, Se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras. Esse é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus. Você não é o Messias? Então salve-se a si mesmo. Salve-se a si mesmo e a nós também. Você não teme a Deus nem quando está morrendo. A nossa condenação é justa pelo que fizemos. Mas esse homem não fez nada de errado. Jesus, lembre-se de mim quando você entrar no teu reino. Eu te afirmo, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta. E escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então Jesus clamou em voz alta. Pai, nas duas mãos eu entrego o meu espírito. Dito isto, Jesus expirou. E rasgou-se pelo meio do véu do santuário. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo Verdadeiramente, este homem era justo. Tchau. Tchau.